Os vereadores de Maringá discutem hoje se os supermercados devem ou não abrir aos domingos. As grandes redes já abrem essas lojas desde o ano passado. Mas um projeto polêmico proposto por um vereador do PT quer limitar o funcionamento dos mercados na cidade. Essa semana, uma pesquisa foi divulgada mostrando que a maioria das pessoas é favorável à abertura dos mercados aos domingos. Olha, eu vou ser bem honesta, eu adoro. As pessoas têm mais tempo para comprar durante os domingos. Ah, é bom, né? Com certeza. O projeto chegou a ser discutido por diversas vezes na Câmara, sempre com manifestações de empresários e trabalhadores. Para poder funcionar os domingos, cada empresa vai ter que solicitar à Prefeitura uma autorização e apresentar uma série de documentos. Entre eles, um acordo entre o sindicato profissional e a empresa. Ou seja, somente se houver esse acordo, é que a empresa vai poder ser autorizada pelo município a abrir aos domingos. Ele não proíbe, né? Ele traz regras, ele condiciona para abrir. O projeto de lei municipal de Maringá, ele está indo contra uma lei já existente de âmbito federal. Temos convicção que mesmo que ele seja aprovado, ele vai acabar sendo inaplicável. Vamos agora ao vivo até a Câmara de Vereadores de Maringá. O repórter Giovann Petri acompanha a segunda discussão dessa proposta. Giovann, boa noite para você. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Paraná. Nós temos duas novidades. Depois de uma reunião entre os parlamentares, sindicato dos trabalhadores e o 5 mar que representa os pequenos comerciantes, foi definido dois pontos. O primeiro deles, pequenas empresas familiares com até cinco funcionários poderão abrir todos os domingos das oito ao meio-dia. Já mercados, supermercados e hipermercados, apenas no primeiro domingo de cada mês, das oito da manhã até às seis horas da tarde. Nós ainda teremos uma terceira votação, que será na quinta-feira, para a redação final deste projeto de lei. Depois disso, será enviado ao prefeito Ulisses Maik, que terá 15 dias para sancionar. A partir daí, três meses para entrar em vigor. E claro que na última quinta-feira nós tivemos muitas discussões entre os vereadores e a população que voltou. Hoje o clima aqui está bem mais calmo, Thaís. Ok, Giovão. Obrigada pelas informações.